Você tem duas classes de servidores públicos. A primeira classe recebe em dia, o judiciário e o legislativo. Os infelizes de segunda classe, que são do executivo, recebem parcelado. Então, existe uma diferença salarial imensa entre o judiciário e o legislativo e o executivo. Mesmo assim, os mais pobres recebem parcelado. Agora deram um aumento no salário dos ministros do Supremo. Isso virá em cascada. E mais uma vez, os poderes privilegiados do judiciário e do legislativo receberão mais em dia. Como é que você vai pagar, não parceladamente, onde vai ser sugado do teu volume de receitas mais ainda para esses dois poderes, sobrando menos para o executivo? Eu acho muito difícil pagar em dia, em 2019. E eu busquei manter as alíquotas em 2006. E foi rejeitado pela Assembleia. E o processo de rejeição, ele foi comandado pelo vice-governador eleito junto comigo. Então, não havia como passar isso na Assembleia Legislativa. Em decorrência, nós começamos com uma redução muito forte na arrecadação do ICMS.